Salve galera, do Clássico Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, se liga desde aqui, finalmente galera, consegui aqui a modificação rara do facão Galera, utilizando aí o bug secreto Isso mesmo, tá galera, postei o bug secreto aí, tá funcionando E com esse bug eu consegui a única modificação que eu não tinha aqui nesse jogo ainda, né mano Ah não, pra falar a verdade, acho que falta o taco de baseball também Eu vou tentar pegar ele agora, tá Mas é até importante assim, esse facão aqui é extremamente raro galera Então se você quer saber aí como que faz pra conseguir essa modificação Gravei um vídeo, deixei ele de forma privada, tá Gravei um vídeo explicando como é que faz pra tá... Deixa eu colocar essas comidas aqui pro cachorro Que agora também ele tá dando... não tá roubando mais o nosso kill pelo que eu vi, né E vamos fazer essa modificação Então entra nos grupos aí, eu gravei um vídeo, vai lá Ver como é que faz pra poder tá assistindo aí E agora vamos fazer essas modificações Mano, o que eu aconselho quando você fazer modificação é facão gasto Porém eu não tinha muitos, eu tô com bastante facão na base, né, normal Então eu vou utilizar esses aqui novos mesmo, tá Então tá pega que a galera nova, modificação realizada com sucesso Muito bom, tá galera, caraca velho Vou falar pra você, mais de 4 anos... mais de 4? 4 anos? Nem sei mano, acho que 4 anos aí que eu... É, que eu já tô no game E olha aí o material que precisa, tá Confere habilidade ativa Tem então o JackKillis Eu já deixei o material tudo pronto aqui Eu pedi lá pro... pra galera do grupo Pra mandar o print, né O... 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 o print, né E foi bem mais fácil Pra falar... não, foi o Lucas, foi o Lucas YouTube, né Que me mandou Vou colocar esse aqui As 30 até que não pede tanta coisa A única coisa que foi difícil aqui foi os martelos, tá galera Porque... como nessa conta que eu já tinha pego as modificações E as entregas lá eu... eu já tinha feito também Eu já tinha feito as caixas e tudo mais Cara, eu vou jogar esses martelos tudo fora Eu já joguei tudo fora os martelos, foi horrível depois, tá galera Vamos colocar aqui Cadê... facãozinho Vou colocar ele, vai lá Eita lá, é aima da coisa da porra Não acredito, olha isso Eita 16, 16 Lâmina de anzol, dano crítico Caraca, agora o facãozinho ficou insano Vamos ver Vamos ver como é que ficou Olha isso, galera Olha isso, eu tava utilizando... Pera, pera, pera Vou colocar essa Beleza, modifiquei Beleza Agora, olha Olha, olha Eita, moleque Tem dado de Aquiles Salva Deixa eu salvar essa modificação aqui Perfeito, cara Que coisa boa, hein, mano Sucesso demais Olha como é que ficou bonita Essa arma, hein, galera Olha lá, olha lá, olha lá Puf Eita cachoeira, vamos ver ela em ação Olha isso daqui como que ficou Beleza Sucesso demais Vamos bora Vamos testar ela aqui Caraca, carrega rápido demais Essa habilidade Carrega rápido demais, gostei Vamos ver se ela tira um dano considerável Vamos lá no mapa Também que eu vou fazer a eliminação de zumbi lá no mapa Eita Poderia ter, caraca De boa, de boa Agora vamos lá na parte de fora Vamos no mapa aqui Pra gente fazer um teste com ela Beleza, carrega Então vamos aqui no evento da Neville Vai lá Dark, deixa eu ver se ele tá roubando o kill Se tá vindo pra gente Eita, quem me arrumou esse trem Agora eu vou poder estar utilizando o Dark Simbora Dark Agora Dark Tá tudo feliz, agora eu vou dançar pra galera aí Beleza Agora vamos testar essa modificação Então perfeito, carrega, toma Eita nós Finaliza Dark Muito bom, muito bom Gostei, vamos lá Toma Receba Eita Pega, cachoeira Vai lá, pode vir Pode vir em geral, mano Tô nem ligando não Vai Receba Vamos aqui nesse aqui agora Olha Eita, eita, eita Toma, modificação Rara do facão Receba Toma Tem você também Game over Dark tá finalizando geral, cara Muito bom Agora a gente pode estar utilizando o cachorro Toma, modificação ativa Eita Pega Testado E aprovado Vamos abrir uma caixa gratuita que a gente tem aqui Mano, essa caixa aqui tá horrível, tá Cê é louco, vou gastar 75 metros que isso Mas nem que a pega Beleza, galera Então comenta o que você achou aí Mais uma vez aí Ressaltando, gravei um vídeo Explicando como é que faz Pra pegar essas notificações aqui Agora vou tentar pegar E ela funciona com várias outras coisas também Tá Que eu vou trazer pra vocês aí Então, galera Se é novo no canal Já se inscreva Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Tá bem Deixa aquele seu likezão Pra fortalecer Isso ajuda demais, tá, galera Obrigadão aí Pela sua audiência Um grande abraço E fui Dá um salve pra eles aí, garoto Cadê? Vai lá, vai lá, vai lá Falou, galera Não, olha pra câmera ali Aqui, aqui, aqui Olha pra câmera aqui Olha lá, dá um salve pra eles Falou, galera Sucesso Música 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 Legenda por Sônia Ruberti